Isso é pé de verão no tubarão, vai bater em tudo que é paredão, aí papai, atualizando o pendrive Chegou o tubarão, baby, o predado dos paredões Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Já entreguei meu coração pra alguém que não deu valor Mas agora pouco importa, esse tempo já passou Os menor tão marolento e as mina tudo querendo Não se apaixona, não quer votar, tá sem sentimento Voto sem sentimento, voto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, um só lamento Voto sem sentimento, voto sem sentimento Não da produtora do ICF, baby, o Produções Explodiu, hein? E assim ó, e assim ó Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Já entreguei meu coração pra alguém que não deu valor Mas agora pouco importa, esse tempo já passou Os menor tão marolento e as mina tudo querendo Não se apaixona, não quer votar, tá sem sentimento Voto sem sentimento, voto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, um só lamento Voto sem sentimento Voto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, um só lamento Voto sem sentimento Voto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, um só lamento Voto sem sentimento Voto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile Aumenta o volume do paredão no 62 e deixa o paredão espancar Chegou o tubarão bebê, nome da produtora 2F, Baker Produções Explodiu, hein? Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai, aumenta o volume no 62 Tá ligado, né? Assim, ó Chegou o tubarão bebê, o predado dos paredões Já deu meia noite e eu só quero curtir E a novinha me ligando, fica me pedindo assim Manda mil, manda quinhentos, haha Oi, peraí, tô com a sua amiga agora Daqui a pouco eu passo aí, tô catucando sua amiguinha Sentando ela sustenta entre quatro paredes Essa novinha representa o catucando sua amiguinha Sentando ela sustenta entre quatro paredes Essa novinha representa o catucando sua amiguinha Sentando ela sustenta entre quatro paredes Essa novinha representa o catucando sua amiguinha Sentando ela sustenta entre quatro paredes Essa novinha representa e ela senta Senta, 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 senta Chegou o tubarão bebê, o predado dos paredões Em nome da produtora 2F, bem com produções Explodiu, hein? Atualiza teu pendrive Tá ligado, né? Tá ligado, né? Chegou o tubarão Isso é pé de verão no tubarão Vá bater em tudo que é paredão Aí papai, atualiza teu pendrive Chegou o tubarão bebê, o predado dos paredões Chegou o verão e hoje eu tô daquele jeitão Vem mulher com todo prazer Quero o vento subdescer Chegou o verão e hoje eu tô daquele jeitão Vem mulher com todo prazer Quero o vento subdescer Na beira da praia ela faz marquinha de biquíni Com as coleguinhas ela tá pronta pro crime E elas descem Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni E elas descem Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni E elas descem Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni Que parada louca, essas mulheres tão pro crime Desce, desce Mostrando a marquinha do biquíni Sobe, sobe Mostrando a marquinha do biquíni Vai, desce, desce Mostrando a marquinha do biquíni Que parada é essa, essas mulheres tão pro crime Chegou o tubarão, bebê Com o predado dos paredões E só é bem de verão no tubarão Vai bater em tudo que é paredão Aí papai, a doce é teu pendrive E assim ó Chegou o verão e hoje eu tô daquele jeitão Vem mulher com todo prazer Quero o vento subdescer Na beira da praia ela faz marquinha de biquíni Com as coleguinhas ela tá pronta pro crime E elas descem Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni E elas sobe Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni E elas descem Me olhando, mostrando a marquinha do biquíni Que parada louca, essas mulheres tão pro crime Desce, desce Mostrando a marquinha do biquíni Sobe, sobe Mostrando a marquinha do biquíni Vai, desce, desce Mostrando a marquinha do biquíni Que parada é essa, essas mulheres tão pro crime Chegou o tubarão, bebê Com o predado dos paredões Não dá produtora 2F, em bem com produções Explodiu, hein Isso é o tubarão e o kawano, bicho Pra bater em tudo que é paredão, aí papai Gasta todo o meu dinheiro Fuma todo o meu wife Mas tudo a amor E também a sacanagem Só quer dar o lesbê Pela cidade Só quer vida de luxo E também não passar Machuquei, machuquei A choca da parte Ela geme bem E me pede reprim Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e puí no talo Fiquei negociando, machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e puí no talo Chegou o tubarão, baby, o predador dos paredões Daquele modelo, quer cortar o pelo, chama lá no expar Gasta todo o meu dinheiro, fuma todo o meu wife, mas tudo a amor e também a sacanagem Só quer dar o lesbeme pela cidade, só quer vida de luxo e caminhão passar Machuquei, machuquei, a chota da parte, ela geme bem e me pede replinho Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e puí no talo Fiquei negociando, machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e puí no talo Chegou o tubarão, baby, o predador dos paredões Chegou o tubarão, baby, o bravo de CG Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paletão, aí papai aumenta o volume no 62 Tá ligado, né? Tá ligado, né? Assim, ó, assim, ó O tubarão explodiu pra todo o Brasil No ritmo agressivo que você nunca ouviu No ritmo arrochadeira, baby, evoluiu Ritmo agressivo, 150, fluiu Levando logros que você nunca ouviu Eu sou eu Vibreza, vibe do Kevin U3 No tempozão que vai mexer Seja no Linze, no PPG Pode começar a desir Vibreza, vibe do Kevin U3 No tempozão que vai mexer Seja no Linze, no PPG Pode começar a desir Pode começar a desir Pode começar a desir E esse é o tubaroma batendo do que paredão, ai papai a doze do pendrive, tá ligado né? Assim ó, alô caminhão do gordinho, carreta do hook, pó paredão, sandeiro pressão, cocodão e quarentia supado, o tubarão explodiu, pra todo o Brasil, no ritmo agressivo que você nunca ouviu, no ritmo arrochadeira bebê, evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu, levanto levar as que você nunca ouviu, eu sou o Ian. Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer, seja no lins ou no RPG, pode começar a deser. Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer, seja no lins ou no RPG, pode começar a deser. Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer, seja no lins ou no RPG, pode começar a deser. Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer, seja no lins ou no RPG, pode começar a deser. Aumento o volume no 62 e deixo o paredão strocar, chegou o barão bebê, hahaha. Em nome de BeEL, copro dos sonhos, que explodiu, entre o contrato, explode! Chegou o tubarão, o predato dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão, é papai Aumentou no 62, tá ligado, tá ligado Assim ó, assim ó Oi vem ruivinha, vem loirinha Vem aqui senta no grau É na onda do berimbau Que essas novinha vai no pau Vem ruivinha moreninha Vem aqui senta no grau Vem aqui senta no grau Vem ruivinha mais Vem aqui senta no grau Vem aqui senta no grau É na onda do berimbau Que ela vai no pau Vem ruivinha 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 Ela vai no pau, é na onda do piribau, que ela vai no pau É na onda do piribau, que ela vai no pau Ela vai no pau, ela vai no pau Isso é o tubaruma batendo do que paredão Ai papai, aumenta o volume do paredão Nos 62 e deixa o paredão espancar Alô caminhão, o gordinho, o pó paredão Sandero pressão, gol putão Paredinha, supapo Tamo junto, vem, assim ó Oi, vem ruivinha, vem loirinha Vem aqui senta no grau É na onda do piribau, que essas novinha vai no pau Vem ruivinha, moreninha Vem aqui senta no grau É na onda do piribau, que ela senta pra marginal É na onda do piribau, que ela vai no pau É na onda do piribau, que ela vai no pau É na onda do piribau, que ela vai no pau Chegou o tubarão, bebê, o predado dos paredões Em nome de bacon, produções Explodiu, hein? Ligue contrato Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai, aumenta o volume no 62 Tá ligado, né? Tá ligado, né? Assim ó, assim ó O tubarão explodiu Pra todo o Brasil No ritmo agressivo Que você nunca ouviu No ritmo a rochadeira, bebê Evoluiu Ritmo agressivo 105, abluiu Levando lembadas Hoje que você nunca ouviu Eu sou eu Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a desir Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a desir Pode começar a desir Pode começar a desir Vibreza no vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza no vibe do Cavill 3, no tabazão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer E esse é o tubarão batendo do que paredão E papai a doze do pendrive Tá ligado né? Assim ó Alô caminhão do gordinho, carreta do hook Paredão, sandeiro, pressão, computão e paredinhas pro papo O tubarão explodiu pra todo o Brasil No ritmo agressivo que você nunca ouviu No ritmo arrochadeira, bebê, evoluiu Ritmo agressivo, 150, fluiu Levanto levar as que você nunca ouviu Eu sou o íô Vibreza no vibe do Cavill 3, no tabazão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza no vibe do Cavill 3, no tabazão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza no vibe do Cavill 3, no tabazão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza no vibe do Cavill 3, no tabazão que vai mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Aumenta o volume no 62 e deixa o paredão esforcar Chegou o barão bebê Renome de Beco Produções Explodiu em contratos Explodiu Ficou do Cavill 4, no PPG, pode começar a descer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto